oi pessoal beleza que eu lendo com vocês de volta quero mostrar para vocês uma venda que eu já tinha comprado tá legal você lembra essa venda carros tomados pelo banco não sei o que né olha aí essa aí eu falei que dava milão por ela e ganhei ela por milão só que os caras não queriam vender nem a pau o carro tá andando muito bem transmissão motor foi testado as portas tudo funciona tudo uma beleza pneus também parece que se eu me lembro bem só é só usar amortecedor me perguntaram como é que como é que você faz para ver o amortecedor tão simples ó só o raio você já sente que o amortecedor tá ruim pessoal para fazer uma uma longa história curta ganhei ele por mil o cara queria só dar risada queria um 3.000 nesse carro 3.000 dólares que aconteceu 2002 cara 3.000 foi 3.000 acho que foi não acho que foi 2.200 anos a bateria morreu você viu já não funciona assim ele foi bem bateria tinha problema o sujão para caramba esse carro que você tem comprar ele por mil sem dúvida nenhuma por causa do ano e a milhagem não me lembro cara acho que é 130 não sei não me lembro por isso que as portas não estão abrindo automática por causa da bateria bom custando é mais ou menos 212 é isso aí ela por mil anos o cara não queria soltar acontece eu caço fominha o carro fica sentado aí tá bom e eu falei com o camarada falei assim carro tem que já ganhei duas vezes por milão em duas não eles não querem deixar aí por menos de 2,200 uma coisa assim, 2,200, então é burrice dos caras, o carro fica sentado aí, é a mesma história com aquele BMW, aquele BMW lá que eu mostrei para vocês, o conversível, os caras querem, quanto? 5 mil, eles querem naquele lá, eles querem 2,200, 2,200 não tem como cara, 2,200 só que você vai vender ele, você vai vender o que? 2,500? Não vale a pena, tá bom? Ele precisa dar uma boa encerada nele, o capô está tudo picado, aqui assim de pedra, é por isso que o pessoal coloca aqueles negócios na frente, aqui ser plástico, para proteger, e todas as pedras vêm aqui para o para-brisa, a gente arrebenta o para-brisa, mas pelo menos você não tem que fazer trabalho de pintura, troca o para-brisa para o dozentão, pessoal, deixa eu continuar aqui, tem um Veloster, o Hyundai Veloster, já que estamos aqui com a mão na massa, me pediram recém, e olha, foi vendido cara, sold, 2012 com 44, me pediram recém por esse carro aqui, várias pessoas já me pediram pelo Veloster, não sei porquê, mas eu já mostrei esse carro para vocês, é que está no meio de escondido, olha se funciona, deixa eu baixar aqui o ar, esse daqui, não acho que é turbo, como é que vai para trás com esse banco, cara, esse aqui é um modelo simples, aqui está o Bluetooth, foi chamada, volume do rádio, se controla aqui, alto para o alante da marca Dimension, que você pode guardar, copos e não sei o que mais, tem mais aqui, com esse espaço aí, tem esse espaço aqui embaixo, olha, tem uma tomada aqui, cara, e vem até com terra, 15 volts, AC, AC, está aqui atrás, dessa maneira, eu acho bacana aquela janela de trás, lá, tá grande esse sunroof aí, tapetinho, como eu falei, eles colocam aqui atrás, o pessoal não ficar pisando lá em cima, lá, e sujando, legal, por isso que eles mantêm eles aqui atrás, e desse jeito assim, com a porta aberta, estilo meio gozado, cara, o escapamento fica ali, deixa eu dar uma olhada, o preço para vocês aqui, que já foi vendido, para saber quanto o cara pagou, não tenho ideia, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu sair aqui do meu programa, vamos ver aqui se pega, vamos fazer com essa vergonha esse tronço aqui, vamos ver, enquanto isso, vamos dar uma voltinha por aqui, pneu, ficou uma cruz escura aqui, não dá para ver, tamanho do ar, o que aconteceu, cara, não deu, não pegou certo aqui, vamos ver, o programa que eu uso aqui é o VIN Decoded, dá para ler, tá bom, o pessoal que pergunta, vamos ver se, não, ficou este errado aí, deixa eu apagar a memória dele, não, não está me dando, cara, quanto que vale esse carro, 2012 com 44 milhas, eu não sei, sei lá pessoal, ó, tem um website chamado Craigslist, que já falei para vocês, para dar uma ideia para vocês, de preço de carro, o que mais, é no Craigslist, cara, é rapidinho, você vai lá, vamos dizer, coloca o estado da Flórida, estado de qualquer estado, New Jersey, onde seja, não importa, isso não importa, porque realmente todos os estados, os preços vão estar mais ou menos iguais, GDI, mas não me deu, não me deu venda ali, cara, por que será, 44 mil milhas, esse carro aqui, vai vender, por ser um Hyundai, desculpa, aquelas pessoas que gostam de Hyundai, mas, ele vai vender por, uma média de uns, não sei, cara, é difícil dizer, não vai ser a primeira vez, é só bonitão, aquelas pessoas que gostam do Veloster, é isso aí, falou pessoal, continua aí, e, vamos ver o que mais que tem, fiquem com Deus, por favor, não esquecer de deixar seu joinha, compartilhar os vídeos também, com pessoas, que tem o mesmo interesse, falou, e inscrever-se no canal, vou dar uma volta aqui, ver o que mais que eu mostro, tchau, tchau, tchau,